Caio Castro sofreu um acidente assustador neste sábado durante as primeiras disputas do Rally dos Sertões, o qual irá definir quem largaria nas primeiras posições na primeira etapa. E o ator da Globo estava por lá e conseguiu realizar um ótimo desempenho. Mas antes de continuarmos esse vídeo, pedimos que curtam o vídeo para que dessa maneira o YouTube possa entender que você gosta do nosso conteúdo. E sempre te notificará quando um vídeo novo for postado. Em seguida, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Competindo junto com Marcos na categoria UTV, o Galã da Globo garantiu o terceiro melhor tempo nesta manhã. Em um trajeto de cerca de 2 quilômetros, a dupla de amigos fez 1 minuto e 45 segundos, o que foi apenas 2 a mais que os primeiros colocados. Na fase semifinal, a dupla estava bem, até do nada capotar várias vezes. O acidente, que a princípio assusta e causa a impressão de ser muito grave, é rotineiro em competições assim. E por esse motivo, não é necessário preocupação por parte dos fãs. O ator e o amigo estão ótimos. Em conversa com o Esporte TV, Caio Castro falou sobre o acidente. Eu peguei um bup ali que não esperava. Comentou o rock de A Dona do Pedaço, por meio dos stories. O Galã fez questão de tranquilizar os fãs e garantiu que estava muito bem. Dei umas voltinhas aí no carro, não aconteceu nada demais. Mas viemos até o hospital. Fiquem despreocupados. Ano que vem estou de volta, mais treinado. Obrigado pelas mensagens de preocupação. Volto para casa mais cedo. Mais feliz de ter feito o terceiro melhor tempo. Temos que aprender a andar primeiro, para depois correr. Disse Castro no Instagram. Então é isso pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.